Você sabia? O Banco do Nordeste é um dos pioneiros a exercer o serviço de gestão de ativos de terceiros. Oferecemos aos nossos clientes um portfólio variado de fundos de investimentos. Nos últimos três anos, com nossa crescente atuação no segmento, aumentamos mais de 108% o patrimônio líquido subgestão. E ampliamos o nosso número de clientes em cerca de 50%. Somente em 2023, captamos mais de 4 bilhões de reais, fechando o ano com um patrimônio de 13 bilhões em recursos geridos e mais de 140 mil cotistas. Mas na prática, você sabe como funciona a gestão de ativos de terceiros no Banco do Nordeste? Nossa equipe conta com profissionais altamente qualificados e certificados que trabalham incansavelmente para garantir o sucesso dos seus investimentos. Afinal, estamos protegendo e cuidando do seu patrimônio. Para isso, utilizamos as melhores estratégias de mercado para selecionar ativos de qualidade. Ofertamos produtos e serviços adequados de acordo com o perfil de cada investidor. Promovemos uma ótima experiência ao cliente com o uso do nosso aplicativo, de forma rápida, simples e digital. O resultado de tudo isso é o crescimento do BNB bem superior ao alcançado pela indústria de fundos. Já somos atualmente o maior gestor de ativos de terceiros do Norte e Nordeste. Você já sabe que o Banco do Nordeste é o grande parceiro do desenvolvimento regional e também o parceiro ideal para os seus investimentos. Venha investir com a gente! Para mais informações, consulte o site do Banco do Nordeste.